Lembro do primeiro beijo e a noite de luar Ainda sinto o seu perfume que me fez sonhar Recordo as frases de amor que eu te falei Detalhes que a vida inteira não esquecerei Eu sempre fico triste, choro quando cai a tarde O meu peito explode de saudade Cada dia eu te amo mais Se você não me esqueceu e está me escutando Falte amor, estou implorando Recomeçar nunca é tarde demais Agora você foi embora e eu fiquei sozinho Saí por esse mundo afora buscando carinho Quisera que você voltasse, meu grande amor Pra recomeçar a nossa história onde ela parou Eu sempre fico triste, choro quando cai a tarde O meu peito explode de saudade Cada dia eu te amo mais Se você não me esqueceu e está me escutando Volte amor, estou implorando Recomeçar nunca é tarde demais Eu sempre fico triste, choro quando cai a tarde O meu peito explode de saudade